Oi, eu tenho um desafio pra você. É, você mesmo. Quanto de peso você acha que um pedaço de papel alumínio aguenta sem afundar na água? Eu sou a Júlia e hoje a gente vai aprender a construir um barquinho de alumínio bem levinho, mas que suporta cargas muito mais pesadas do que ele. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações pra você não perder nada! E se você quiser mais, você pode fazer parte do Clube do Cientista Criativo e receber mensalmente na porta da sua casa vários materiais, um livro de instruções pra você fazer experiências de robótica, de eletrônica e muito mais. É só você clicar no link do Clube do Cientista Criativo que tá aparecendo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela agora! E tem mais! Se você utilizar esse cupom que tá aparecendo na tela agora, você vai ganhar 10% de desconto na assinatura do seu primeiro mês. Se a gente coloca uma folha de alumínio na água sem nenhuma dobradura e colocar qualquer coisa que faça peso em cima dela, ela vai afundar, quer ver? Eu não falei? Mas se a gente fizer só algumas dobrinhas, ela vai conseguir aguentar muito peso! Tá duvidando? Então se liga no passo a passo e vem comigo fazer essa experiência agora! Música 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 Mas como isso aconteceu? É simples! A dobradura que a gente fez, além de evitar que a água entre dentro do barco, também diminuiu a densidade do barco. Pra realmente entender como isso aconteceu, nós precisamos visitar o mundo atômico! Tá chegando agora no canal, não sabe o que são átomos? Então clica no card aqui em cima pra você entender tudinho sobre esse assunto! Se a gente pegar uma bolinha de gude e uma bolinha de isopor com o mesmo tamanho e pesar as duas, a bolinha de gude vai ser mais pesada. Isso porque ela tem mais átomos apertadinhos dentro dela, enquanto na bolinha de isopor os átomos são mais separados e em menor quantidade. Quando a gente dobra o papel alumínio, a gente cria dentro dele um espaço que está cheio de ar. E isso faz com que a densidade diminua. Quando a gente coloca objetos dentro do barco, a gente vai substituindo esse ar por coisas mais densas. E, consequentemente, a gente vai aumentando a massa do barco. E quando a densidade do barco, com os objetos que estão dentro, ficou maior do que a da água, aí o barco afundou! Se você pegar um novo pedacinho de papel alumínio e fizer uma bolinha com ele, você vai ver que ele vai afundar. Quer ver? Não esquece de apertar bem pra tirar todo o ar que está dentro da bolinha. Será que vai funcionar? Mas como que pode? O mesmo material, com o mesmo tamanho, dessa vez afundou. Isso acontece porque os átomos ficam todos mais pertinhos um do outro. E isso faz com que a densidade do nosso objeto aumente. Agora é a sua vez. Quantos objetos você acha que o seu barquinho de alumínio vai aguentar? Será que a gente vai ter um campeão desse desafio? Conta pra gente! E até a próxima Tec em Casa! Tchau!